E aí, pessoal? Quero saber se tu tem um sonho de ser ator de TV, cinema, comercial, série ou até Netflix. Ou quer entender como é que esse mercado funciona? É aqui que tudo começa. Curso de atuação para câmera. É um passo a passo pra tu ficar ligado. Na real, o pulo do gato. Porque tem aula de TV, cinema e de publicidade. E tu vai entender como tudo funciona. Luz, estúdio, câmera, expressão corporal, sentimento, emoção, voz. Em todas as aulas, tu vai gravar o material. E ser avaliado pelos professores da TAKE. Top! E no final do curso, tu vai ter uma cena de altíssima qualidade. E ela vai ser avaliada por profissionais do audiovisual gaúcho. No final, pode pegar também esse material e usar como teu portfólio, como eu mesma fiz. E apresentar para algum produtor de elenco e conseguir aquele trabalho. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Férias das suas férias. Fique com a gente em Gramado. Da onde tanto presente? Nada como descobrir cedinho a não economizar. Curtiu? Curtiu? Vem pra TAKE. É aqui que tudo começa. Fica.